Você mudou de vez o meu dia a dia e chegou pra me descontrolar Mudou a direção e eu antes pensava em dizer não E hoje eu já nem sei o que fazer Me pegou lá na escola, tirou flores da cartola, limãozinho com coca-cola Ofereceu a sua gandola pra no frio me aquecer Mal chegou, entrou na escola, confundiu minha cachola Confete-se, bandeirola, será que pisar na bola? Tem hora pra acontecer É que meu coração é novo Nessas ondas de alma Só espera mais um pouco Deixe o barco ancorar Você mudou de vez o meu dia a dia e chegou pra me descontrolar Mudou a direção e eu antes pensava em dizer não E hoje eu já nem sei o que fazer Me pegou lá na escola, tirou flores da cartola, limãozinho com coca-cola Ofereceu a sua gandola pra no frio me aquecer Mal chegou, entrou na escola, confundiu minha cachola Confere-se, bandeirola, será que pisa na bola? Tem hora pra acontecer É que meu coração é novo É que meu coração é novo Nessas ondas de amar Só espera mais um pouco Deixa o barco ancorar Deixa o barco ancorar